AQUEDUTO AQUÁPIA Olá, tudo bom? Vamos para mais uma análise de obra do Paz, Aqueduto Aquápia de Roma. Bom, primeira coisa, o que são os aquedutos? Os aquedutos nada mais é que uma espécie de arquitetura que tinha o objetivo de levar a água de um local para o centro de uma cidade. Primeira coisa, é importante a gente falar que uma das grandes características, um dos grandes marcos da arquitetura romana foi a produção dos arcos. E esses arcos fizeram com que os romanos produzissem logo em seguida as abóbadas ou então utilizassem os arcos na elaboração de projetos arquitetônicos. Tanto é que quando os arcos começaram a ser produzidos, uma das ideias que esses povos tiveram foi a produção de um aqueduto. O aqueduto nada mais é que uma espécie de arquitetura que tem o objetivo de levar a água de um local para um outro lugar, geralmente era no centro da cidade, para fazer com que a sociedade se abastecesse daquela necessidade que ela tinha. E aí a ideia era justamente fazer a construção disso para poder levar a água para cidades, vilarejos, que eram mais afastados dos rios. Aí essa água era utilizada para banhos públicos, para latrinas, para chaparizes, residências, para mineração, para jardinagem, para agricultura, agricultura, enfim, para tudo. E aí, como que eles conseguiam? Eles faziam uso da gravidade para poder levar a água para um outro local. Observe aqui essa imagem, tá? Essa imagem que você está vendo aqui não pertence, claro, ao aqueduto ápia, mas é para vocês entenderem mais ou menos como é que funcionava. Está vendo? Existe uma pequena inclinação que vai acontecer para baixo dentro desses canais de pedras, de jogos, dos concretos. E é essa inclinação que faz com que a água percorra, ganhe a velocidade e chegue ao local desejado. E você observa que aqui vai ser justamente onde vai ter a passagem de água para a entrada do aqueduto. E a partir do momento que ele entra nesse aqueduto, vai passar a água, a água vai ganhar velocidade, porque ele vai ter uma leve inclinação, quase que invisível aos olhos, tá gente? Mas vai chegar ao local desejado. Esse aqueduto era como se fosse uma espécie de ponte para poder levar a água de um local para, lógico, o centro da cidade. Mais uma vez, como eu disse. E aí, em Roma, naquela época, como poucas pessoas tinham acesso à água, geralmente quem tinha acesso à água eram essas pessoas aqui, eles perceberam, eles sentiram a necessidade de fazer isso. Para quem? Para toda a população, para toda a comunidade. E aí, por esse motivo, foram produzidos inúmeros aquedutos para aquela civilização, naquela época. E aí, esse aqueduto que aparece aqui para vocês, o chamado Aquápia, ele foi o primeiro aqueduto romano. E aí, pessoal, o importante de você saber sobre um aqueduto é justamente isso. A respeito dos arcos, como que esses arcos surgiram. O arco é uma ideia, grega ou romana? Não, não é grega, é romana. Embora esses dois são pertencentes à arte clássica, o arco, ele é ideia, é uma inovação romana. E a partir do arco surgem as abóbadas, surgem inovações nas arquiteturas. E uma das grandes inovações, produções, são os aquedutos, tá bom? Então, eles eram gigantes, tinha alguns que tinham quilômetros, quilômetros e quilômetros. E a sua utilidade era uma utilidade pública, era para servir a todos, de fato. A análise da obra foi essa. Espero que tenham entendido e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.